Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado Hoje a gente está dentro do Ford Ka 2009 1.0 e hoje a gente vai gravar aquele vídeo de som no Ford Ka A gente vai escutar um som, vai dar aquele rolezinho pesado de Ford Ka, vai ser o primeiro carro vlog com som dentro do Ford Ka Então rapaziada, vamos deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem Pra gente continuar trazendo vídeo assim, desse jeito aqui no canal Então eu conto com vocês, conto com o apoio de vocês, conto com os likes, conto com aquela força rapaziada Então bora pro videão Vou colocar o cintinho aqui né mesmo, daquele jeito, vamos dar uma partida aqui Vai ser o primeiro rolê com música no Ford Ka, cara Vamos gravar, será que o som do Ford Ka é bom? Vamos entrar aqui ó, só pra vocês verem ó Nossa rapaziada do céu, olha isso mano, que riu Olha que riu mano, tamo pegando uma chuva monstra aqui na minha city Que negócio tá bravo hein, falar pra vocês Essa música que tá tocando é nova no Ford Ka rapaziada, não é nenhum tipo de efeito aí que a gente colocou no vídeo Tá no Ford Ka o somzinho E tamo fazendo aquele primeiro carro vlog com som no Ford Ka Eu acho que fazia, que a gente nunca fez esse tipo de vídeo né Som do Ford Ka Nossa rapaziada, eu tô com medo de O carro não riu rapaziada, mó riu Mó riuzão aqui fi Que tá descendo a chuva Olha isso Nossa velho do céu Chuva monstra aqui na minha city cara Vamos curtindo aí rapaziada, rolêzão com as músicas Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.